Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecândia de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube moçada E hoje estamos no meado do dia 20 e olha o que nós temos aqui no elevador Hoje é 22 por aí, Hilux incrivelmente vermelha moçada Olha que beleza, a revisão de 10 em 10 mil quilômetros que as caminhonetes realizam Por volta do dia 20, 21, 22, 23, entre 20 e 25 Ela andou 10 mil quilômetros Moçada, nós já tiramos a vareta fora aqui, a caminhonete não baixa o óleo Tá? Em cima do pedido moçada, em cima do pedido Beleza? Então vamos acompanhar ali de novo Agora revisão light, vamos ver como é que ela está 10 mil quilômetros depois Bora lá? Então vamos Hilux 2017 O cliente nosso está aqui uma vez por mês e nesse é uma vez por mês roda exatamente 10 mil quilômetros A OS ainda não chegou, viu Ana? A OS ainda não chegou, Ana? O óleo foi Foi solto aqui moçada, olha aí do motor E a gente viu na vareta moçada, o óleo, além de estar no nível, né? No nível certinho, após 10 mil quilômetros O óleo não estava tão queimado assim Então a gente vai Vai esgotar o óleo bem esgotado agora Aqui eu tinha olhado aqui agora, cadê as palhas de milho? Essas palhas de milho aqui, ó Chegou tudo preso na caminhonete Tem um aqui, ó Um mato aqui Por quê, moçada? Está no plantio da soja agora A caminhonete está trabalhando que é uma beleza, moçada O que é isso aqui? Mais um pedaço de cana de milho aqui, ó Olha aí Olha aí Cana de milho, onde você olha tem um pedacinho de cana de milho Se eu não me engano, essa caminhonete está com 170 mil De 10 em 10 mil quilômetros Então Está na revisão, né? Por quê? Porque ela fez aquela troca do óleo do câmbio Fez a do mês passado, obviamente, né? E fez agora essa aqui Ou melhor, está fazendo Olha o milho aí, moçada Moçada, eu quero gostar Olha só o barulhinho Fala aí, bilionário Olha aí, moçada Escuta Moçada, esse barulho é bem aqui, ó Bem no defletor aqui, ó Bem nesse defletor Olha, não está vazando, não está nada Aqui tem o retentor e o defletor Qual que é a solução, netão? Passar um spray de graxa branca aqui, ó Pronto Resolveu o problema Não tem outro jeito, moçada Não tem outro jeito Beleza? Estou olhando aqui Tem um Uma palha presa ali na Na pinça também Vamos ver a partilha de freio Se eu consigo enxergar daqui O melhor vai dar uma olhada em tudo aí Partilha de freio Sapato, tudo Olha aí, moçada Olha aqui, moçada Mais uma palha de milho Que beleza, hein? Olha aí, moçada A partilha para ele está boa? Dá uma olhada ali Um pouquinho menos de meia-vida Então ainda aguenta mais uma Já olhou o sapato também? Já Esse milionário, moçada Próxima troca é fazer, né? É, os freios Então moçada Na próxima troca Daqui a um mês Iremos fazer os freios da caminhonete É aquilo que eu ensino para vocês A vantagem de se fazer serviço numa Sempre na oficina, moçada A gente vai acompanhando Dez e dez mil Eu estou olhando aqui, ó A bucha do jumelo Aqui tem que trocar Isso aqui vai ter que trocar Então moçada Tá, caminhonete Aqui é a revisão Ó, o milionário já pegou A graxa azul Já pegou a bomba de graxa De graxa azul, moçada Já está preparando Para fazer A lubrificação, moçada Da caminhonete Olha aí Milionário, moçada Olha a habilidade dele Não, moçada Dá uma olhada do milionário Olha o milionário Lubrificando Olha só a elegância, moçada Essa bombinha A pedal aí Olha que beleza Ó, graxa azul, moçada Protocolo Águia Graxa azul Nas Cruzetas, moçada Do BDA Olha ali Engraxou aqui também Então moçada Revisão light De 10 em 10 mil Moçada Essa caminhonete aqui Enquanto o cliente Ficar E tiver essa caminhonete Nós vamos fazer Essa Uma vez por mês Nela, né Sempre a caminhonete Tá aqui, ó É isso aí Moçada Milionária do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Milionário Localizando a engraxadeira E lubrificando E lubrificando, moçada Esse aí é o milionário O Mr. Hilux O Sr. Hilux Ó, moçada E ele deixa aqui escorrendo bem, ó O óleo vai escorrendo bem, ó Já tá só no pinguinho ali, ó Tá vendo? Vai escorrendo bem Enquanto vai escorrendo o óleo Vamos fazer as outras coisas aqui Checagem de freios Que ele falou que vai ter que fazer na próxima Checagem de De freios Já falei novamente Reaperto de suspensão As buchas do Buchas do jumelo Esses itens, moçada Que vocês estão acompanhando aí, beleza? Então vamos lá, moçada Do BDA Protocolo Águia Na revisão light Da Hilux Incrivelmente vermelha Falando A regra é clara Gravação Ligação recebida Gravação interrompida Moçada Então como eu estava falando É a Hilux incrivelmente vermelha E quando ela está aqui A Hilux incrivelmente vermelha Nós temos que tocar a música dela, né? Meu carro é vermelho Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Aí moçada Protocolo Águia O muso aqui no Protocolo Águia Olha o olhar do muso, moçada Vamos olhar aqui Ele olhando Olha a concentração Olha aí Olha aí a habilidade, moçada Esse é o muso, moçada Aí moçada O alojamento do filtro trocado, certo? Tira o alojamento do filtro, lava e coloca no lugar O muso está montando o alojamento do filtro de ar Tá aqui a tampa dele Tá aqui a tampa dele É porque o muso foi muito rápido O menino me chamou pra gravar Eu falei pra ele Muso, me chama Mas estava Estava tudo impregnado Tudo entupido de De... 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 Como é que é? De palha do milho, né? De palha do milho, né? De palha do milho, né? Estava feio, hein, meu? Estava bem sujo, né? Parece um ninho Passa de palha mesmo Está tudo cheio de palha de milho aí Agora, ó Vai colocar o óleo 530, hein, moçada? Olha o 5W30 Nessa... Nessa Hilux Incrivelmente vermelha É isso aí Moçada do BDA A Hilux Uma vez por mês Está aqui fazendo serviço de... A revisão light De 10 mil quilômetros, né? Todo mês tem que ter o serviço dela, né, moçada? Hilucona aí Hilucona Olha aí, moçada Milionário E muso Agarrados na orelha Daqui a pouco a gente vai ver lá O filtro de cabine A troca do filtro de cabine Então a gente vê Após 10 mil quilômetros Como que fica o filtro de cabine, beleza? Daqui a pouco Aí, moçada Nessa Hilux Nessa Hilux Incrivelmente vermelha Dá uma olhada No filtro de cabine, moçada Olha só Olha o que é sujeira Olha aqui Já começou a chover, hein? Olha aí 10 mil quilômetros depois Vamos dar uma olhada lá Agora Batendo o ar aqui, moçada Como é que está? Vai lá, milionário Música 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 Muito bem, moçada Vocês viram aí Milionários Dando aquela higienização Nos dutos do ar-condicionado Dando aquele talento, moçada A Hilux vermelha Que faz revisão De 10 em 10 mil quilômetros Todo mês aqui na Águia Sempre lá pelo dia 20, moçada Que beleza, hein? Olha ela aí novamente Vou colocar um filtro de cabine novo agora Olha, está abastecido Revisão Light Da Hilux Incrivelmente Vermelha A Hilux Incrivelmente vermelha Revisão Flex Revisão Flex Revisão Flex Revisão Light Mostra um nível para a galera aqui Milionário Olha, moçada O nível do óleo Que o Que o milionário O homem O homem Hilux Dá nem para ver Mas não dá nem para ver Olha o novinho Olha lá Está bem ali Daqui 10 mil quilômetros Eu vou lembrar Da gente mostrar O nível Antes de soltar o óleo Beleza? Então aqui Essa vocês sabem Essa digamos Essa Hilux Aqui Ela bate o ponto Aqui toda vez Nos dias Do dia 20 A dia 25 Ela está sempre aí Fazendo a revisão De 10 mil Óleo e filtro A bucha Vai ficar para a próxima É, Gênero Ele falou Quando fazer o freio Faz a bucha Moçada Porque está com pressa Agora Está na plantio Da soja Então temos que Dar prioridade Para a produção De grãos Moçada O agronegócio brasileiro Como eu sempre digo Águia automecânica Ajudando A desenvolver O agronegócio De sinop É isso aí Moçada Do BDA O milionário Ali ó Olha Conferiu novamente Moçada E esse Moçada Eu digo para vocês Confia é bom Conferir é melhor E milionário Está aí ó Olha lá Baba de águia Olha lá Já está dando Passando ali Aquela graxa Passou lá no eixo Gênero Ah não Não Vou passar Esqueci de passar Beleza Vai ter que subir de novo Não Só no macaco É que eu ia mostrar Para a galera No macaco Eu não ia dar Para mostrar Mas está bom Moçada Eu achei que ele ia Eu vou subir Para mostrar para o pessoal Como é que tira o barulho Olha moçada Foi aquilo que eu falei 170 mil Vermelha 170 mil 951 Serviço de revisão Beleza moçada Então é isso aí Haylux Revisão de 10 em 10 Nesse caso aqui 170 mil Moçada Escuta o barulho Vai lá milionário Ó Estão escutando aí? Vai passar agora o spray Vai lá Vai parar Viu aí moçada? Pronto Parou Parou Segredo Dica de um milhão de dólares Esse gemido Na Haylux É só passar o spray De graxa branca Ali no semi-eixo Gostaram aí moçada? Milionário esqueceu De passar quando estava No macaco Mas ele garra na orelha E faz no chão Moçada Que esse menino Não tem tempo ruim com ele não Ele resolve a parada Haylux Incrivelmente vermelha moçada Revisão light Pronta E já que esse motorzão novo Da Haylux Vamos escutar a melodia dele? Então vamos Vai lá milionário Eu fiquei aqui agora Só para vocês verem Esses faróis se acendendo Na partida É bonito, né? Olha aí moçada Olha não, né? Escutem aí É muita melodia Moçada É uma Haylux Com 170 mil quilômetros rodados E você vem no motor Moçada E dá uma olhada Não tem nenhum vazamento Olha só Nada moçada Nada O óleo Quando a gente puxa na vareta Antes de soltar Ainda não Ainda estava branquinho Moçada Não estava aquele óleo preto Carbonizado De motor a diesel Ou seja Dá uma olhada Que engenharia Eu sei O Dimas vai falar Que eu sou fanboy de Haylux Que é isso Que é aquilo Mas não é Moçada Eu estou mostrando para vocês Com o fato E contra o fato Não há argumento Olha aí 170 mil Eu vou combinar Com o proprietário dela Na próxima revisão Nós vamos fazer A descarbonização dela E trocar o filtro De alta pressão Beleza? Vou falar com ele agora Para a gente trocar Aquele filtro de alta pressão Que vai atrás Aqui do coletor Aí aproveitar E já descarbonizar E trocar esse filtro Combinado? Olha aí Moçada E olha que beleza Moçada De caminhonete É linda Né moçada? Olha só Nota 10 Né? Então moçada Dá uma olhada aí Então moçada Desta maneira Com a Haylux Incrivelmente vermelha Realizando Sua revisão Mensal De 10 mil Mil quilômetros Interessante né moçada Esse vídeo aqui Esse vídeo Porque essa caminhonete Está aqui todo mês Como eu repeti Algumas vezes Meados dos dias 20 21, 22, 23 Hoje é 20 Quanto? Hoje é 23 moçada E ela está aqui 23 está aí Um mês depois Resolvendo O 10 mil Então moçada Dá na próxima Vou chamar ele Para fazer o freio Aquelas buchas Descarbonizar Trocar o filtro De alta pressão Combinado? Gostou moçada? Então tá Quem sabe Temos um baita conteúdo Nessa caminhonete Para o próximo mês Desde que tenha tempo Né moçada? Agora está plantando soja Mês que vem Vamos ver como é Que vai estar fazendo ela Para ver se vai poder Liberar a caminhonete Para o serviço Combinado? E assim nós encerramos Mais um vídeo do BDA O seu canal De caminhonetes classe A E para encerrar Em altíssimo estilo Vamos ver a mensagem Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal de caminhonetes Está mais De 15 mil Iscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando? Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri